Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver como é que a população brasileira está tomando Portugal, né? Desta vez é o Brasil colonizando Portugal. Boas pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje vamos ver como é que realmente a população brasileira está tomando Portugal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum de meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Insta, comece a me seguir, para que a gente possa trocar de ideias e opiniões. E ressaltar pessoal, que o link do vídeo original estará aqui na descrição. E sem mais delongas, vamos ver o vídeo pessoal. O mundo E no seu auge, atingiu quatro continentes. E quando olhamos todos os distritos do país, a partir da maior nacionalidade presente, isso acontece. Dezesseis distritos têm brasileiros com a maior nacionalidade. Apesar de maior nacionalidade. Tá vendo? Quase, aqui é quase todo brasileiro tomando Portugal, mano. Eu acho que isso é uma loucura. Eu acho que o Brasil vai tomar Portugal. Eu acho que o Portugal vai ser dos brasileiros, mano. Eu acho que isso, mano. Esse é o plano obscuro do Brasil. Apesar dessa música de suspense, eu estava rolando o TikTok e encontrei essa informação aleatória. A partir daí, eu fui pesquisar sobre a influência que o Brasil está tendo em Portugal. Abrasileiramento, né? E com o processo que está acontecendo agora, chamado de abrasileiramento. Eu sou o Guilherme, do Capital Financeiro. E durante a minha pesquisa, eu descobri que as coisas vão mais a fundo. E que o futuro de Portugal também está mais incerto do que nunca. Graças também aos próprios portugueses. E esse mapa é apenas o início do nosso quebra-cabeças. Vamos voltar ao passado para entender o futuro de Portugal. No passado, Portugal já dominou pelo menos quatro continentes. Se estendendo da América do Sul até o Sudeste Asiático. No seu ápice, no século XVI, a cultura portuguesa era repercutida em grande parte do mundo. E meados daquele século, Portugal disputava entre as cinco grandes potências da época. A sua marinha era tão respeitada por ter criado um tipo de embarcação inovadora. Pesando entre 100 e 400 toneladas e com três mastros, as caravelas portuguesas revolucionaram o mundo como nós conhecemos. Foi apenas por conta delas que, em 1492, Cristóvão Colombo conseguiu chegar às Américas. E foi também por conta dessas mesmas caravelas que, em 1500, Pedro Álvares Cabral finalmente chegou ao Brasil. E apesar de ser uma nação pequena, se comparado aos seus vizinhos europeus da época, Portugal distribuiu o idioma português para 53 países. A lusofonia, que é o conjunto de países que falam português, hoje é de nove países, que tem a língua portuguesa como oficial. Entretanto, o passado glorioso hoje está desaparecendo. A população portuguesa tem problemas com o crescimento há décadas. Em 1965, a população de Portugal já decaía. Em 1969, no seu auge, caiu quase 1%. Em 1987, caiu novamente. E em 2011, o crescimento foi negativo mais uma vez. Na mesma época, Portugal não estava em uma boa situação. Afetado pela crise de 2008, a renda média dos portugueses caiu dos 17 mil dólares para a casa dos 15 mil em 2013. Foi entre 2011 e 2016 que Portugal viveu uma das suas grandes crises. E aconteceu o efeito contrário do que acontece hoje em dia. A quantidade de imigrantes chegando a Portugal era bem menor. E muitos portugueses emigraram para países muito mais ricos, como França, Reino Unido, Alemanha e outras nações da União Europeia. A partir de 2019, a população de Portugal voltou a crescer. E em 2021, bateu recordes de crescimento. Mas se olharmos mais a fundo, isso foi principalmente porque em 2021 houve um saldo migratório de 72 mil e 60 pessoas. Ou seja, o principal fator para o crescimento de Portugal foram os imigrantes. Enquanto os imigrantes estão chegando, os portugueses estão indo embora. Mais de 2 milhões de pessoas nascidas hoje em território português vivem em outros países. Ou seja, 20% de uma população de 10,4 milhões de habitantes. As causas são as mais diversas, mas uma é com certeza o salário mínimo. Em Portugal, é de 760 euros em 2023. Muito diferente da Europa Central. E os salários da França, Alemanha, Reino Unido e por aí vai. E muitas vezes, isso não mantém uma pessoa em Portugal. Nos últimos 5 anos, a imigração de brasileiros aumentou em níveis nunca antes vistos. Seja pela insatisfação da economia ou para ganhar mais dinheiro no exterior. Mas isso gera um problema. Dos 200 mil brasileiros em Portugal, a imensa maioria tem dificuldades de enviar dinheiro para o exterior. Porque muitos utilizam um sistema antigo, baseado em casas de câmbio físicas ou cartões de crédito tradicionais. Que não dão nenhuma liberdade e cobram altas taxas. Diferente das contas globais. Que permitem que brasileiros em mais de 180 países possam trocar ou enviar dinheiro de forma fácil apenas utilizando o aplicativo da Nomad. Que é uma conta global sem taxa de abertura, sem taxa mensal de manutenção ou anuidade. Que em minutos, através do Pix, você pode converter seus reais para dólares para utilizar em mais de 180 países. Além de ter um cartão de débito físico e virtual, que também será a solução onde quer que você ou qualquer brasileiro esteja. Para abrir a conta Nomad, você precisa apenas de documentos brasileiros. E mais, só para ter uma ideia, você paga 5,38% de IOF ao utilizar seu cartão de crédito no exterior. E as casas de câmbio costumam utilizar a cotação do dólar turismo, que é mais caro que a cotação comercial, utilizada com a Nomad. Em 5 minutos, você pode abrir a sua conta diretamente na sua casa. E utilizando o cupom CAPITAL FINANCEIRO, você recebe até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio. Então, para isso, é só usar o primeiro link na descrição, ou entrar aqui no comentário fixado. E tenha sua conta global agora mesmo, para viajar e investir no exterior. Obrigado a Nomad por patrocinar esse vídeo. Por se tratar da União Europeia... Então, é tipo assim, pessoal. Tipo, muita gente de Portugal, os clubes portugueses, estão abandonando o seu país. Isto devido ao baixo salário mínimo. Eu sei que muita gente vai dizer que não, ao invés de Portugal. Porque Portugal nos colonizou e tudo mais. E pelo que percebemos no canal do CAPITAL FINANCEIRO, ele fez um breve resumo sobre a chegada dos portugueses no continente americano e depois também a chegada dos portugueses no Brasil. Isso é muito bom e é muito relativo. E é desta vez que o Portugal realmente está sendo explorado também. Porque eles nos exploraram. Então, ao invés deles também, de sofrer, de passar por esta decadência. E nós podemos também averiguar que a maior parte da população que está indo em Portugal são brasileiros. E também notamos que quase... Vamos falar de 20% da população de Portugal. Porque se eu não estou em erro, em Portugal tem 10 milhões de habitantes. Nem um terço do Brasil não chega. Então, podemos dizer que 20% da população de Portugal está fugindo de Portugal. Está deixando Portugal por causa do salário mínimo e, além disso, diversas outras coisas. E um fator também que eu achei muito negativo é que nem aqui em Moçambique, nem a maneira que eles usam o dinheiro. Eu não sei se aquilo serviu como propaganda ou se realmente é verdade. As coisas consoante o dinheiro não são liberadas, pessoal. É um sistema totalmente arcaico. É que nem aqui em Moçambique também. Utilizamos sistema arcaico. Banco tem muitos problemas quase todos os dias. Até que aí no Brasil não tem problema. Não tem problema, mas nossos aqui são muito mais complicados, né? Os portugueses podem ir para qualquer lugar sem se preocupar. Então, as motivações financeiras para ficar em Portugal são realmente menores. Em muitos países europeus, o custo do aluguel representa 40% a 60% do salário. Mas em Portugal, pode chegar entre 70% e 90% do salário mínimo. Às vezes, um simples quarto ou um simples apartamento. As condições financeiras de Portugal não são as melhores. E arrumar bons empregos é uma tarefa difícil, principalmente entre os mais jovens. A taxa de desemprego em Portugal é continuamente uma das mais altas da Europa Ocidental. E apesar da queda desde 2011, em 2023 o total da população desempregada chegou a quase 10%. A qualidade desses empregos também é uma discussão. A maioria dos trabalhos disponíveis pagam o salário mínimo. Enquanto isso, estrangeiros de diferentes nações, como o Brasil, Reino Unido, Índia, Paquistão e Marrocos, desembarcam em Portugal. O país recebeu centenas de milhares de brasileiros entre 2016 e 2023. Algumas fontes falam de 200 mil brasileiros oficiais e outras de 400 mil contando os ilegais. É por isso que Portugal agora está passando por um fenômeno chamado de abrasileiramento, dentro e fora do país. Se no passado entrar em Portugal era algo difícil, hoje ficou muito fácil. Hoje um brasileiro pode entrar em Portugal apenas com o passaporte e ficar 90 dias como turista. Muitos deixam passar o prazo e acabam ficando ilegais. Coisa que vem acontecendo cada vez menos depois que os membros da CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, podem solicitar a residência permanente em Portugal. E para você ter uma ideia de quantos brasileiros estão impactando Portugal, nós vamos utilizar os relatórios oficiais da SAF. Vamos mostrar vários gráficos diferentes até chegar nesse aqui. Começando pela quantidade de estrangeiros em Portugal, que em 2021 chegou a 700 mil habitantes. Esses são só os legais. Depois um gráfico de nacionalidades mais representativas de Portugal. China, Angola, França, Romênia, Índia e Brasil. 29,3% em 2021. De longe, o maior. Depois daqui, estrangeiros por continente. América do Sul, principalmente. E o que diz o relatório? Acréscimo generalizado, potencializado naturalmente pelo Brasil. Outro. População residente. 35,4% do Brasil. Outros países ficam bem abaixo novamente. Enfim, chegamos neste mapa aqui, que tem 16 distritos portugueses, que tem uma população de maioria brasileiros. Os 200 mil que existem legalmente em Portugal hoje, no relatório de 2015, eram apenas 82 mil. E o Brasil está tendo um impacto muito grande vindo de fora. As crianças de Portugal até imitam o português brasileiro pelo conteúdo que consomem em redes sociais como YouTube, TikTok e Instagram. Dessa forma, a cultura portuguesa pode estar realmente se transformando. E existe uma teoria que se relaciona perfeitamente à situação de Portugal hoje, que foi criada nos Estados Unidos, chamada de Melt and Pot, que diz respeito aos imigrantes que criaram a cultura americana. Apesar de pessoas de diferentes culturas e características físicas, todas iriam se misturar e, com o tempo, criar uma nova cultura homogênea. Se ir nessa lógica, o impacto que o Brasil está tendo em Portugal é realmente significativo. Poderia, então, estar se tornando uma espécie de novo Brasil? Poderia. Bom, de acordo com os dados, se a imigração continuar dessa forma, é bem provável que a cultura brasileira vai estar cada vez mais presente em Portugal. Sim. E realmente impactar o país. Exatamente. E essa mistura de culturas não acontece também só pelo Brasil. Veja bem, se voltarmos ao relatório, algumas coisas ficam mais interessantes ainda. Entre 2020 e 2021, vários distritos como Braga, Aveiro e Viseu aumentaram a população estrangeira em mais de 10% em apenas um ano. A população estrangeira de Portugal está vindo de diferentes lugares. No relatório de 2015, a Índia nem aparecia. Já no ano de 2021, o número de indianos cresceu para mais de 30 mil. Coisa que deve estar bem maior agora em 2023 e 2024. Exatamente. Porque Portugal recebeu uma grande imigração de indianos nos últimos dois anos. Coisa que não aparece aqui no relatório. Diferente de muitos países europeus, não existem muitas barreiras para morar e viver em Portugal. E isso é um atrativo imenso para diversos grupos diferentes olharem para o país lusófono. E é exatamente isso mesmo, pessoal, que nós podemos ver o abrasileiramento do povo de Portugal. O que vocês já acham realmente que vai acontecer com Portugal daqui a anos? Será que realmente o brasileiro vai tomar o Portugal? Eu não sei. Quero saber contigo qual é a tua opinião. E já vimos aqui que o maior número de imigrantes em Portugal são brasileiros, né, pessoal? Então, você vai comentar aqui o que você realmente acha. Será que o povo brasileiro vai tomar o Portugal? Deixa ficar a tua opinião para que nós também possamos nos entender e nos perceber. E além disso, esses dados trazem uma vertente e provam que realmente o povo brasileiro está tomando Portugal. Com vídeos no YouTube, além de vídeos, as crianças já imitam o português do Brasil. Já falam, oi, gente, tudo bem com vocês? Tá para perceber? Então, é muito mais para estar presente, pessoal. Já falam, rapaz, já não falam, menino. Hoje, já não falam, é, puto. E aí, gajo, tudo bem, gajo? Já não falam essas situações, mano. Já estão a copiar o português do Brasil. E então, é isso mesmo, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Caso vocês lhe gostaram, deixe o vosso like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder muitos vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição para que não me circulavam no Insta. Começa a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e opiniões. E deixa também ficar a tua opinião aqui se realmente o Brasil vai tomar Portugal ou não. Por hoje é tudo. Até numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.